Você sabe que isso é considerado roubo. Na verdade, estou pegando de volta o que por direito me pertence. Isso, se você fosse o verdadeiro faraó. E você não é. Olhem só, é a Ladybug. Se eu tô sonhando, não me acordem. Ai, a Ladybug é sendo pra mim. Que legal! Seque, Mad! Me dê sua força! Que gentileza sua abrir a porta pra mim. Aproveite seu sarcófago. Cara, que loucura! Fiquem de olhos abertos. O seu rosto. O destino colocou você no meu caminho. Venha comigo! Ai, tira as mãos de mim! Oi! Isso não...